Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Game Poser e aqui quem fala é da arquitetura vocês podem ver e vamos continuar com o jogo chamado Dreams Hollow, que eu já trouxe outro vídeo aqui no canal do começo, mais básico tutorial, essas paradas que eu vou deixar no card aqui em cima, então corre lá para poder entender o que eu estou fazendo aqui e vamos continuar com esse joguinho, agora eu vou subir aqui para cima, vou subir para cima, para baixo eu não vou subir Eita, eu tenho que upar os meus atributos porque eu esqueci de um... Ai gente, travou, olha lá, travou tudo agora Agora... Ô Senhor! Vou morrer... Ai gente, difícil, travando tudo aqui... E o outro ele cura... Beleza... Eliminei... Gente, está travando nessa parte... Beleza... Vou ter que upar minhas coisas... Eu vou upar aqui a minha vida... Ai nossa, preciso de... Muita coisa... Tá, agora eu quero upar um pouco mais a minha defesa... Tô levando muito dano... Pronto... A minha força também... Pronto... É o meu especial né, vou levar também... Pronto... Beleza... Acho que agora eu não vou levar todo... Eu levei uma surra... Cura ele agora... É... Agora sim... Tá fluido né, porque eu comi todos os negócios... Cura ele agora... É... Agora sim... Tá fluido né, porque eu comi todos os negócios... Tem que clicar né, na parede... Que estranho... Jurava que tinha uma entrada por aqui no outro dia... Mas deve ser isso aqui... Tem duas aqui... Algo nessa entrada parece perigoso... Não... Ai... Porque parece perigoso gente... Não poderia parecer brilhoso... Timmy... Onde você está? Lavander... É você? Timmy... Lavander... Espere... Vou te pegar... Oh não... Oh não... Oh não... Oh não... Oh não não vai... Lembra de mim? Nos conhecemos não faz muito tempo na pousada... Bem... Não achei que se importaria... Acabou de ceifar números como o eu... É... Obrigado por me ajudar... Mas gostaria de ficar com o meu irmão... Pegar... Uma boa palavra para ceifar... Hum... Não... Não deveria ter te ajudado... Você é que nem os outros ceifadores... Só quero pegar meu irmão e ir para casa... Deixe-me passar... Não... Já causou danos o bastante... Eita... Não... Já causou danos o bastante... Não vai ceifar... Mesmo que seja a última coisa que eu faço... Gente... Como é que ceifar meu irmão? Ah... Eu botei para baixo, gente... Ah... Calma aí... Bolso... Não tenho... Eu vou acabar morrendo... Vou morrer... Fugir... Ai... Desmaiei... Ué... E aí... Você desmaieou lá... Parece que aquele fantasma te deu um problemão... Se ficou sem comida... Sempre pode comprar mais com o bacon na cidade, ok? Ei... Levanta... Ceifeiro Cutuco se aperteu com o cabo da voz... Levanta agora... Não quero... Tô cansado... Desculpa... Mas essa caverna está fechada... Está repleta de fantasma explodindo... Grandes lacunas e pontas quebradas... Até a Green acaba de restaurar essa área... Não pode ser cruzada... Norte... Caverna da Cachoeira... Leste... Caverna Medonha... Sul... Caverna do Norte fechada... Olha a Estrada Especial... Aqui... Essa caverna é livre dos riscos territoriais... Mano... Eu não voltei para cá... Tem que colocar máscara de novo... Essa caverna está escorregadinha e úmida, tomando cuidado para não pisar nas forças. Essa caverna está aberta por todos os cerfeiros. Essa é a caverna que o fantasma mencionou, vou ter que entrar aqui de novo porque eu não salvei. Sim, eu não salvei. Se bem que agora estão nisso, eu tenho que comprar. Vou comprar lá os biscoitos. Vou lá só comprar os biscoitinhos. Vamos lá. Vou comprar. Eu tenho 11 C, né? Então... Querer tudo. Obrigada. Agora vou voltar lá porque o bagulho foi doido. Gente, eu sempre paro aqui. Eu fico travada ali. Eu vou tentar evitar eles, né? Pra poder... Se bem que todas as lutas, né? Vão ajudar... Pra mim poder upar lá meus atributos. O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tá bom, eu tô bem mais forte. Mesmo errando, eu já tô matando já. Assim, vou salvar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, lavander, qual é o seu doce favorito? O biscoito, o bolo, prefere muffins ou donuts? O padeiro está morrendo para saber. Espera, palavra errada, perdão. Ele quer muito saber, sim. Gente, aí as pessoas perguntam, é biscoito ou é colacha? Acho que eu falei o que? Biscoito, por quê? Aí vai falar, é porque foi o Carioca que traduziu isso. Tá, mas acho que eu estou, é que bolo e biscoito. Mas eu acho que eu prefiro mais biscoito. Bolo eu como mais, biscoito eu como mais. Ah, sim, foi o primeiro que ele fez. E também o último, contando que botei fogo no fogão dele. Como os vivos falam, é assim que a banda explode. Senhor Green, tenho uma pergunta. Não precisa ser formal, pode me chamar de Green. Pergunte. Um fantasma ou seifeiro pode me ver de novo? Não, a menos que, a menos que, tem uma alma. Não entendi, não temos almas todas? Não, temos que todos, temo que todos vocês sejam apenas espíritos. Tem diferença. Quando você morre, sua alma se desintegra, porque não precisa mais dela. Tudo que resta é o espírito. O que te faz ser um fantasma ou um seicador. Mas, uma hora ou outra, existem seres que chegam aqui com uma alma completamente intacta. Normalmente, quando isso acontece, eu os direciono de volta à vida. Esta é uma ocorrência rara, no entanto. De qualquer forma, quer mais chá ou longue? Sim, por favor, não e obrigada. Sim, por favor. Que cheiro bom. Tem mais alguma pergunta? Ficou bravo com os balões? Você é um Deus? Como eu morri? Como eu morri? Ai, amor. Temo que não saiba isso. Não vejo o que acontece na Terra. Tá. Você é um Deus? Não, certamente não sou. No que diz respeito aos meus poderes, posso me teletransportar. E posso ceifar fantasma bem. Mas, além disso, eu não faço muito mais coisa. Não cozinho, por exemplo. Uma coisa tão incrível. Comida. Você cobrava os balões? Ha, ha, ha. Lembrou disso? Bem, queria ser o primeiro a fazer a festa. Eu ia colocar balões nessa sala aqui. Mas, quando eu olhei o armário, todos os balões tinham sumido. Tá. E depois de seguir em frente. Meu palpite é tão bom quanto o seu. Nunca vi o pós-vida. Apenas entrega os espíritos a ele. É só isso. Sabe, geralmente novos ceifadores não tendem a acreditar que nada disso é real. Na verdade, começo a assumir que somos um culto. É. Foi o que ela achou de primeira mão. Não sei porquê. Talvez seja uma esnáscara. Mas parece que você aceitou a ideia rapidamente. Foi porque eu vi o tímico fantasma depois disso. É. Foi triste. Além disso, estou preocupado. Ele sabe? Como assim? Quero saber se você está bem, Lavander. Me importo com todos os ceifadores. Isso te inclui. Eu... Ela lembra que ela está triste, né? Mas... Eu estou bem, de verdade. Ok, então. Baker. Você não precisava entrar no meu quarto para pegar os ingredientes, sabe? Mas você parecia ocupado e eu estava sem farinha. Gostaria de ensinar a Lavander a ceifar? Digo, a Maria ajudar. Mas eu não luto, Green. Talvez seja melhor pedir para outra pessoa. Você não precisa lutar. E se ela desmanhar? Você é o mais rápido do rolo, depois de mim. Consegue fugir fácil, carregando ela. Bem, ok. Excelente. Lavander, quando estiver pronta, comece com o beck na padaria. Vou guardar os ingredientes e te vejo depois, Lavander. Tem um gatinho ali, eu acho, né? Parece ser um gatinho. Ah, é uma máscara. Parece incompleta. Não recomendaria passar por aí, se fosse você. Essa porta é um portal interdimensional para um mundo cheio de fantasmas tão assustador. Você não se recuperaria ao vê-los. Não, muito obrigada. Por que isso está aqui? Ó, é o meu turno da manhã. Preciso lidar com algum chotaque fora do rolo. Ah. Um tecido de malha e uma agulha em cima da cadeira. Ah, sim. Obrigado por lembrar de trancar a porta do armário do Lavander. Não gosto de brigar com os outros. Mas acho que devo ser mais firme sobre ceifeiras que entram no meu armário sempre que querem. Está tudo bem, Lavander? Espero que o chá te agrade. A especialidade do Green é ceifar, fantasma. Não tenho como lhe contar sobre o time. Estou bem. Obrigada pelo chá, Green. O prazer é meu, Lavander. Mana, preciso falar contigo. Você espreita no seu bolso. O que aquele cara falou sobre ter uma alma? Eu também tinha uma. Mas, time, todos costumavam ter. Não. Tinha uma quando eu cheguei. Quê? Lembro de acordar numa caverna e quando eu olhei pra baixo parecia uma pessoa, como eu costumava ser. E tudo estava meio brilhante, tipo um brilho esverteado. Mas então outros fantasmas entraram na caverna. Eles eram assustadores e começaram a me perseguir. Então eu corri. E apaguei. Quando acordei novamente me senti leve e não consegui me ver. Acho que minha alma está lá, Lavander. Sei disso. Consigo sentir. Talvez aquele fantasma tenha pego ela. Acredito em ti. Vou tentar encontrá-la. Valeu, mana. Agora, precisamos ir. Vamos me chamar de louca se for pegar conversando com o meu bolso. Já te chamaram de louca de qualquer forma. Você coloca a língua para fora e imediatamente fecha o bolso. Ai, ai. Eu estou gostando muito do joguinho. Está muito top. Oh, ei, Lavander. Acabei de arrumar tudo pra ti. Está pronta? Sim. Ótimo. Oh, quase esqueci. Aqui, pode ficar com isso. Terceiro que eu estou a dor. Acabaram de sair do forno. Meu instinto me falou que você gosta deles. Ah, valeu. Ah, não acredito. Era pra me ter botado um dos mais caros. Pra ele poder me dar. E eu botei o mais barato. O Green te deu uma foice? Sinceramente, ele se esqueceu bastante às vezes. Sim, tem uma foice. Mas não foi o Green que me deu ela. Ok, então vamos para a segunda corva. Tem uma no topo da colina. Vamos, vamos. O Beck se juntou a você. Beleza. Verdade, Lavander. Vou te ensinar a ceifar. Ou você pode só fazer isso. Era só? Bem, não. Se você fechar seus olhos, pode usar a ceca e ceifor. Não sei o que. Acho que estou conseguindo. Não, acho que tem muito para você me ensinar, Beck. Quando ele sumir, o time e eu podemos encontrar uma junto. Acalme-se, novata. Não vou te deixar até que nós bem. Você limpe essa caverna. Todos os novatos o fazem. Além disso, precisamos cuidar de ti para... Se você te maiar. Oh. E também tem algo que eu quero te mostrar. O quê? Não posso te falar. É uma surpresa. Vai na frente, Lavander. Você pode ter que pular lacunas para viajar nessa caverna. No evangelho, pode haver áreas escondidas por cachoeiras. Tente não se perder. Ah, olha lá. Ela pulou. Olha lá. O meu amigo ali embaixo, da última vez que eu o vi, ele estava perto de uma cachoeira. Por favor, minha BC, encontraram? Sim. 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 Seguei. Tá, beleza. Beleza. O que é isso? Nossa, foi muito rápido Vou ter que mandar um especial nesse cara Nossa, que chato Ixi Tchau Calma Vou ter que lutar com todos eles pra despistar o cara, né? Nossa, esse negócio do olho é muito chato Eu vou ter que comer outro biscoito Eu tive que comer logo um donut Olha, é muito chato Caraca Nossa, eu não estou atirando nada Nossa, esse aqui está difícil Foi isso, finalmente Meu Deus, que demora Você cutuca o cefador com o cabo só foi isso Achei que tinha visto algo brilhando na cachoeira, mas era um fantasma Obrigado por vir aqui, ficarei perdido um bom tempo se não fosse por você Ah, três donos de sujeito, beleza Que isso? Ih, ele se multiplica Calma aí, gente Que isso? Que isso, gente? Acho que eu vou ter que fugir Eu não consigo bater neles Ali está a opção de fugir Só que eu não consigo fugir quando eu quero Acho que fazia parte mesmo do jogo Ei, não gostei da ideia de te deixar na mão Então eu te trouxe para descansar Não se esforce mais, ok? Que é algo útil Mesmo que desmaie Ainda vai ganhar um pouco de energia espiritual Isso é porque apenas tentar atacar o palitário Mas eu acho que garante um pouco de energia espiritual Legal, hein? Então, gente Acho que eu vou finalizar por aqui Para o vídeo também não ficar tão grande E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais Ou com algum amigo teu que você tem certeza que vai estar gostando de ver esse conteúdo aqui no canal Se inscreva no canal caso não for inscrito Ativa o sininho para ficar notificado de todos os vídeos aqui que eu estou postando no canal E deixa seu like, seu comentário para poder impulsionar o nosso vídeo Para poder alcançar mais e mais pessoas E é isso aí Vou ficando por aqui Um grande beijo Tchau